. 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 21,58 Falar que nem o Ben lá falou que é uma porcaria Pode ser sim Depende dos atributos O atributo é 20, 67, 65, 85% É um 21,89, 89% Depende do atributo Se esse aqui for pelo menos 90% Eu não consegui pegar nenhum abaixo do 90% Vou comprar ainda para baixo Olha Junior, acertei todos os excelentes na abacaxinha Você pode se cuidar Vamos ver as últimas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acabou no meio da rede É que o pessoal ainda crachou É, eu perdi duas pokebolas que estou lhe rebatendo na hora que eu jogo Vai descrever, foge logo Última bola Fugiu 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 Fugiu